Olá, segundo ano, então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas revisões dos textos que nós aprendemos durante o nosso ano letivo de 2021. Então, nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema é a revisão dos gêneros textuais, instrucionais. Eita, que palavra difícil! Informativos, jornalísticos e publicitários, tá? Então, são textos que vocês já conhecem, nós já trabalhamos aí durante o nosso ano letivo de 2021 e que agora nós vamos rever, tá bom? Então, vamos lá? Então, olha lá, essa é a pró de vocês, a pró Tainá, né? E vamos ver qual é a dica? Olá, turma! Vamos revisar os gêneros textuais, instrucionais, informativos, jornalísticos e publicitários, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né? De texto, a gente fala, né? De que esse texto, ele traz aí uma linguagem, tá? Que é a maneira como esse texto vai se comunicar com a gente. São os recursos, né? Que a pessoa que produz esse texto vai usar pra se comunicar com a gente. Então, dentro de um texto, né? E aqui a gente faz o recorte especialmente dos textos que nós estamos fazendo hoje, a revisão, tá? A gente tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista, tá? E aí, quem lembra quando a gente viu isso lá no início do nosso ano letivo? Olha lá. Então, a linguagem, né? O texto que tem uma linguagem verbal, né? Essa linguagem verbal se refere às palavras do texto, como, por exemplo, ó, onde tem escrito aqui, proibido estacionar, tá? Observem que a gente só utilizou aí palavras, tá? A gente não tem nenhuma imagem junto com essas palavras. Nós também temos, olha lá, o texto não verbal, como é o exemplo dessa placa de trânsito que vocês já devem ter visto, né? Andando por Feira de Santana, não só no centro da cidade, nos próprios bairros, a gente também encontra, né? As placas de sinalização e essa placa é uma imagem, na verdade, né? Por isso que nós chamamos de não verbal, ela não tem palavras, ela tem ali um símbolo, uma imagem representando alguma coisa, né? Que a pessoa que escreveu esse texto quer dizer. No caso aqui, é uma placa que diz que é proibido estacionar. Então, o motorista, quando vê essa placa, ele sabe que a mensagem dela é essa, que ele não pode estacionar onde tem essa placa, tá bom? E temos também a linguagem mista, que é quando a gente mistura, né? As palavras e as imagens. Então, a gente tem outra placa aqui, ó, de sinalização, tá? Que tem escrito, observem que ele tá usando a frase que a gente já viu, ó, ó, proibido estacionar, e ele também está usando o símbolo que nós já vimos na linguagem não verbal, ó. Então, essa é a linguagem mista. Então, nos textos, né? Que nós vamos ver agora, nós vamos ver que tem textos, né? Que é verbal, ou seja, que usa somente aí as palavras. Tem texto que nós vamos ver que é, que usa aí a linguagem não verbal, tá? Ou textos também que tem a linguagem mista, tá bom? E agora, nós vamos ver, segundo ano, alguns exemplos de textos instrucionais, tá? Então, nós vimos os textos instrucionais, foram um dos primeiros, né? Textos, logo depois que nós vimos os textos de tradição oral, nós vimos também os textos instrucionais. Então, quem lembra o que é um texto instrucional? Quem lembra? E aí, conta aí a pró. Então, os textos instrucionais são textos, né? Que servem para nos dar instruções de como fazer algo, tá? Então, esses textos, né? Nós vimos aqui alguns tipos. Pode ser um manual, né? De instruções, tá? Que vai ensinar como é que a gente vai operar algum aparelho, como é que a gente vai montar um móvel. Pode ser uma receita, ele tá dando instruções, né? Como é que eu vou usar os ingredientes ali para preparar um prato? Pode ser o manual ali de um brinquedo. Então, nós vimos aqui, a pró até construiu com vocês, não foi um, dois jogos, o bilboquê e o cai não cai. Lembram? Então, é o texto instrucional. Mas vamos relembrar aqui os exemplos, olha lá. Então, o primeiro exemplo tem aqui, né? É um texto estudando as instruções, olha lá, para fazer um carro de papelão. Então, está passando instruções de como a gente vai pegar material, tá? Que tem ali caixa de papelão, barbante, copo descartável, entre outros materiais e transformar em um carro de papelão, que é um brinquedo, tá bom? Olha lá, um outro texto instrucional, tá? Esse texto ensinando a forma correta de lavar as mãos, tá? Que, aliás, é importantíssimo, né? Para esse período de pandemia que nós estamos vivendo. Então, esse é um texto também instrucional que está ensinando a fazer, né? A lavagem das mãos. Agora, observem nesses dois textos, tá? Que a gente tem o uso da linguagem mista. Por quê, Pró? Olha lá, a presença das palavras e também a presença das imagens, tá bom? O manual de instruções, tá? Aqui é o manual de instruções de um celular, tá? Também ensinando como é que a gente vai usar o celular. Às vezes, a gente tem alguma dúvida onde é que fica, né? Alguma função aí do celular e lá no manual de instruções a gente encontra. Também usando aí a linguagem mista, tá? Outro exemplo, ó, a receita de água aromatizada. Também usando a linguagem mista. Olha lá o brinquedo, né? Uno. Outro exemplo que é o brinquedo Uno, tá? Ensinando aí como é que vai jogar. Outro exemplo, o manual de instruções aí do banco imobiliário. Então, inclusive, né? Nós já vimos alguns desses textos e a gente viu, né? Também na prática, como é que funciona a gente seguir as instruções. Então, quando a gente segue, a gente consegue chegar no resultado final, que é o objetivo ali de transformar, né? De fazer um brinquedo, de fazer uma receita, tá bom? Algumas características dos textos instrucionais. Então, olha lá. O texto instrucional é um texto informativo com frases curtas, claras e objetivas, tá? Então, ele não tem frases grandes, são frases curtas, claras, que é pra gente poder entender o que é que essa frase tá dizendo. Senão, a gente não consegue fazer, né? Chegar ali no objetivo. Com comando simples para orientar, né? Criar ou realizar algo. Então, ele é muito simples. A gente lê e a gente entende. Então, a gente tá ali fazendo bolo e ele fala, né? Tem uma frase ali dizendo, bata os ovos na batedeira em velocidade alta. Então, é muito claro o que tá dizendo. A gente sabe que vai ter que pegar os ovos, colocar na batedeira e bater em velocidade alta, tá? Organizado em sequência. Então, ele tem uma sequência lógica. Essa sequência, ó, pode ser uma... Pode estar organizada de maneira numérica ou com letras e deve ser seguida na íntegra. A gente não pode mudar a sequência, tá? Um exemplo é a própria receita, que é um texto instrucional. Então, a gente vai fazer um bolo, a gente não pode pular as etapas. A gente tem que fazer exatamente como está na sequência, tá bom? Ele ensina, orienta ou informa. Então, essa é a função dos textos instrucionais, tá? Essas características fazem parte dos textos instrucionais, mas a característica principal é a informação. Então, além de ensinar a fazer algo, além de trazer instruções, ele também informa, tá bom? Então, ele é um texto informativo também. E olha lá a curiosidade do dia. Muitos produtos eletrônicos apresentam defeito porque as pessoas usam pela primeira vez, sem consultar, o manual de instruções. Então, é muito importante quando a gente comprar, né? Qualquer coisa, principalmente produtos eletrônicos, a gente consultar o material, o manual de instruções. Por que, pró? Porque o manual de instruções, ele vem com todas as instruções necessárias para usar o seu aparelho sem danificar. Então, muitas vezes a gente não sabe lidar com o aparelho. A gente liga, né? Mexe em alguma coisa que nem deveria mexer e acaba, né? Apresentando aí algum defeito. Às vezes, a comida não sai tão gostosa como deveria ter saído, porque a receita não foi seguida à risca. Então, lembra o que a Pró falou, né? A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente vai fazer uma comida e não sai, né? Da maneira como a gente queria que saísse, né? Da maneira como deveria ter saído, porque muitas vezes a gente não seguiu a receita, né? Como ela estava ali na receita escrita. Então, a gente tem que ter cuidado e seguir exatamente como está na ordem que está na ordem que está. Algumas pessoas apresentam reações comuns à medicação e param de tomar porque não leram a bula. A bula é um outro exemplo de textos instrucionais, tá? Porque ela vai trazer algumas informações ali sobre aquele medicamento e também traz algumas instruções, como como é que eu devo guardar esse remédio, a qual temperatura, tá? De quanto tempo eu tenho que tomar, enfim, qual a quantidade de remédio que eu tenho que tomar. E a bula, ela também traz uma informação, né? Que é reações comuns. Todo remédio, ele pode provocar reações que não são graves, né? E aí, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa não sabe que o que está sentindo pode ser uma reação comum do remédio, porque não leu a bula e às vezes para de tomar e prejudica o tratamento. Então, é importante a gente fazer a leitura também das bulas, tá? Muitas vezes não acertamos jogar e passar fase de um jogo porque não lemos as regras. As regras do jogo também são exemplos de textos instrucionais, tá? E muitas vezes a gente não sabe jogar, a gente não consegue jogar porque a gente nunca leu as regras. Eu já li para vocês aqui, né? Quando a gente trabalhou textos instrucionais, a história de uma menina que só sabia jogar quando estava junto com o irmão, tá? Porque o irmão que ficava ensinando as regras para ela. Quando o irmão não estava, ela não sabia jogar e ela começava a chorar até que o irmão ensinou, né? A ler aí o manual de instruções do jogo. Quem lembra disso? Então, muitas vezes, né? A gente joga, joga, joga e a gente perde, a gente não consegue passar fase. Por que, pró? Porque a gente não leu as regras. Na realidade, a gente não sabe como é que o jogo funciona, tá? Olha lá. Fiquem atentos a essa imagem. Antes de usar, leia o manual de instruções. Então, essa é uma imagem que geralmente vem aí nos manuais de instrução, tá? Que a gente precisa ler, para avisar, né? Que a gente precisa ler o manual. É um lembrete. Observe que até as cores que foram utilizadas aí, são cores mesmo para chamar atenção, para a gente não esquecer, tá bom? Olha lá, mais algum, mais um tipo aí, ó. Receitas. As receitas são um tipo de texto instrucional, pois ensinam a preparar um alimento. Na estrutura da receita, olha lá, temos o quê? O título, os ingredientes e o modo de preparo. Ou a gente também pode encontrar em alguns lugares como o modo de fazer, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Que é o bolo de caneca. E a gente tem, ó, o bolo de caneca é o título. Aí depois a gente tem os ingredientes, que é a parte, né? Que vem aí todo o material que a gente vai precisar usar para fazer a receita. E o modo de preparo, que são as instruções, né? O que é que eu vou fazer agora com esses ingredientes para transformar esses ingredientes em bolo. Então, isso é o modo de fazer, tá bom? Ou o modo de preparo. Olha lá, o título, os ingredientes, o modo de preparo. Olha lá. E aqui a gente tem um outro exemplo, que é uma dobradura, ó, seguindo um texto instrucional, dobradura. É um outro exemplo, ó, para transformar. Eu já fiz, inclusive, esse origami aqui com vocês, não foi? Do cachorro. Lá na aula das propriedades do papel, que a gente falou sobre flexibilidade, lembram? Então, a gente já fez, inclusive, esse origami aqui. E aqui tem as instruções, né? Com uma folha aí de papel, a gente consegue fazer um cachorro de dobradura, tá? E agora vamos rever um pouquinho também os textos jornalísticos. Então, olha lá. Os textos jornalísticos são textos que acessamos por meio de revistas, jornais, rádio, televisão e internet, tá? Então, segundo ano, quando nós começamos os nossos estudos aí sobre os textos jornalísticos, nós vimos, né, que o jornal impresso, ele tinha uma grande circulação, um grande espaço entre as pessoas, tá? Inclusive, a Pró mostrou para vocês imagens de pessoas na fila e todo mundo lendo o jornal. Provavelmente, né, aquela fila era uma fila de pessoas procurando emprego e, ao mesmo tempo, lendo o jornal, porque no próprio jornal vem uma parte, né, onde tem, oferecendo também vagas de emprego. E com o passar dos anos, né, com o avanço da tecnologia, então, a gente tem aí, começaram a aparecer outros recursos, como a rádio, a televisão, a internet, a gente viu que os jornais, né, os textos jornalísticos, eles também são encontrados nesses meios de comunicação, tá? Então, a gente hoje, né, tem os meios de comunicação com os textos jornalísticos e o jornal impresso, ele tem circulado menos, tá? Olha lá, a informação é a base do texto jornalístico, pois ele também, né, tem a função de informar algo. Então, a função do texto jornalístico é também, né, de informar. E olha lá, ele é um texto, né, escrito em prosa, ou seja, em linhas e parágrafos, tá? Tem uma linguagem simples, clara, direta e econômica. Então, são frases aí curtas, tá? É objetivo, formal, impessoal e imparcial, tanto no título quanto no texto. Então, o texto jornalístico, ele é produzido de maneira, tá? Que a pessoa que está escrevendo não se envolva com a situação, tá? Ou seja, não tome o lado. Então, por exemplo, se a gente está falando ali de duas pessoas, né, que se desentenderam nesse texto jornalístico, Então, eu, para o Tainá, que estou escrevendo sobre isso, tenho que escrever de uma maneira que eu não mostro que estou do lado de nenhuma das duas pessoas, tá? E a estrutura, olha lá, o título, que é obrigatório. O subtítulo, que não é obrigatório. A LID, que vai estar lá no primeiro parágrafo, são as informações gerais. E, inclusive, o próprio texto é escrito em cima da LID. Primeiro, a gente pensa na LID. Então, o que é a LID, para a gente pensar em algumas informações que não podem faltar no nosso texto. Tipo, o quê? O que é que aconteceu? Onde? Onde foi que esse fato aconteceu? Quando? Ou seja, quando aconteceu? Por quê? Tá? Porque foi o que aconteceu. Então, essas informações são a LID e estão presentes no primeiro parágrafo, tá? Olha lá. O quê? Como? Quando? Onde? Quem? Por quê? Então, são as seis perguntas da LID. Então, o quê? O que foi que aconteceu? Como? Como? Então, o quê? O que foi que aconteceu? Por exemplo, teve uma enchente em determinado lugar. Como? Quando foi que essa enchente aconteceu? Foi ontem? Foi há dois dias? É hoje? Tá? Onde é esse lugar? Quem são as pessoas que estão aí, de repente, desabrigadas? Que a água da enchente invadiu ali suas casas? Então, o porquê, né? Por que que isso aconteceu? Será que nesse lugar falta aí infraestrutura? Tá? O que que aconteceu? Por quê? Ou foi simplesmente porque choveu muito mesmo, um volume muito grande de água? Então, são as informações da LID que vão aparecer lá no primeiro parágrafo, tá? Olha lá. Os textos jornalísticos, ó, podem ser opinativos ou noticiosos. Quando ele é opinativo, ele vai trazer a opinião de quem escreveu, tá? E quando são noticiosos, é a notícia, a reportagem, são impaciais. Então, não vai ter a minha opinião, a opinião de quem escreveu, tá? E a gente tem aqui, segundo ano, alguns exemplos. Ó, a charge, a tirinha, o cartum. Então, são exemplos também de textos jornalísticos, tá? Porque eles têm aí a função de trazer realmente uma informação e também têm a função de trazer uma conscientização de algo que está acontecendo aí, né? na sociedade onde moramos, certo? A reportagem, a notícia, a entrevista. E aí a gente pode dizer, ó, que os textos opinativos, ou seja, expressa a opinião de quem escreveu, né? São justamente ali o cartum, a tirinha e a charge. E os noticiosos, ó, a reportagem, a notícia e a entrevista, tá? E aqui a gente tem, segundo ano, uma reportagem, tá? Falando aqui, 12 desafios para formar crianças felizes. Então, foi uma reportagem que saiu falando, não é? Como é que os pais podem agir aí para que as crianças fiquem mais felizes. E olha lá, a gente tem aqui, ó, o título, tá? Que é obrigatório. E a gente tem também a lead, que são as informações gerais aí, da informação, as informações gerais do texto. Então, agora a gente já consegue identificar, né? Onde é que a gente encontra o título e onde é que a gente encontra a lead. Bom, o jornal impresso, ó, ele não é um texto jornalístico, ele é um suporte, tá? O texto jornalístico é o próprio texto. Mas onde é que a gente encontra o texto jornalístico pró? A gente tem alguns suportes, então pode ser aí, ó, o jornal impresso, tá? E a gente tem que lembrar também que no jornal impresso, a gente encontra outros tipos de texto, tá? Que não são jornalísticos, tá? E a gente vai falar sobre isso. Podemos ficar bem informados, ó, também através de outros suportes, como a televisão, a rádio e até a internet, ó. Na internet nós temos como exemplo aí o YouTube, que tem aí os canais, e inclusive a gente tem aí alguns portais, e os próprios canais também de televisão, que tem canal no YouTube para trazer informação, como o UOL, o Globo, R7, Terra, IG, tá? E olha lá, a gente tem também as notícias online, que o suporte, né, são os sites. E a gente tem aí a presença de imagens, né, como o vídeo, gráfico, os memes, tá? Palavras em destaque no texto, pode ser padrão ou hiperlink. Então, a gente tem no texto as palavras de destaque. Aqui também, nesse texto, nas notícias online, a gente tem a participação do leitor, tá? E a forma de leitura que é não linear. Muitas vezes a gente acaba trocando ali a ordem, né? Então, a gente tem, né, entretenimento, falando de jornal impresso, além da própria notícia em si, a gente tem também entretenimento, utilidade pública, coluna social, clima e tempo, horóscopo e esportes e artes. Então, ó, e eu falei para vocês que muitas vezes, quando a gente não lê as notícias no jornal impresso, a gente não tem acesso, né, a essas informações. Por exemplo, na televisão, é muito difícil a gente ver no jornal, na televisão, por exemplo, a questão do horóscopo, né, das palavras cruzadas, previsão do tempo, a gente encontra, né, a parte de esporte, mas não é tudo que tem no jornal impresso que a gente encontra no jornal, na TV. Essa parte mesmo, ó, do horóscopo, a gente não encontra, né, dos joguinhos da palavra cruzada. E vimos também, segundo o ano, os textos publicitários, tá, que informam sobre algo com a intenção de convencer o leitor a tomar uma atitude. A linguagem é apelativa, toca as emoções, os sentimentos do público, certo? As frases são imperativas, ou seja, vai indicar ali uma ordem ou um pedido, tá? Os diálogos são curtos e objetivos, e a gente muitas vezes usa também jogos de palavras. Como, ó, olha lá. Então, a gente tem ali algumas palavras, né, que indicam a ordem ou pedido. Cumpre, aproveite, use. E os jogos de palavras, muitas vezes, também podem ser as repetições. Os textos, né, publicitários são encontrados, olha lá, em jornais, revistas, cartazes, altidó, folheto, panfleto, veículos de propaganda, e até mesmo nas mídias, como a rádio, a TV e a internet. Mesmo sendo acessível a todas as pessoas, elas possuem um destino certo, que é o público-alvo. Então, por exemplo, se eu quero vender um chocolate, lembra que é para o Deus esse exemplo aqui, do chocolate? Claro que eu faço um texto jornalístico e coloco, né, no outdoor, falando sobre o meu chocolate, claro que todo mundo vai ler, mas eu não estou querendo, né, o meu objetivo é vender o meu chocolate para quem? Para as pessoas que gostam de chocolate, que podem comer, de repente, alguém que nem pode comer, que tem até alergia a chocolate, vai ler. Esse texto é para ela? Não é porque ela não vai poder consumir o chocolate, tá? Então, quem vai consumir o chocolate? Então, essas pessoas aí que são o meu público-alvo. Então, o público-alvo é a parte mesmo do público que tem as características, né, para receber aquela informação. E aqui a gente tem alguns exemplos, ó, Casa do Agricultor. São exemplos aí de textos publicitários, ó. Campanha de multivacinação. Quem doa brinca junto, ó. Então, são textos, essa daqui é vacinação, né, do sarampo, por exemplo. Promoção Bebê Johnson's. Então, são textos publicitários para que as pessoas, né, tomem alguma atitude, né, de participar do sorteio, de tomar vacina. Batum, com o objetivo de vender o chocolate batum. Coca-Cola. Campanha do agasalho. Vende-se geladinho. Olha lá, toda a rifa. Então, são todos exemplos de textos publicitários, tá? Vende-se esta casa. Implantes, ó, lá no outdoor. Vacinação contra parálise infantil. Prevenção, ó, do coronavírus. E nós fizemos, né, inclusive esse brinquedo aqui, que foi o bioboquê, nós produzimos aqui. Quem lembra? Olha lá. Instruções de uso do extintor. Estão usando aí a linguagem não verbal e a linguagem verbal, tá? Esse daqui, segundo a Ana, é um exemplo de texto aí publicitário, tá? Da campanha do agasalho. Então, observe que ele vai usar frases, ó, o amor aquece a estação mais fria. É um apelo aos nossos sentimentos, né? Em outras palavras, a gente precisa ajudar as pessoas, né, que não têm condição de comprar um agasalho, né, que estão sentindo frio nesse período, tá? E aqui um exemplo também, ó, de texto, tá? De texto jornalístico e também de texto, ó, publicitário. Olha lá o texto, o texto aqui também jornalístico e junto com a tirinha, tá bom? Então, quem aí lembrou, conseguiu relembrar os textos que nós estudamos aí no início do nosso ano letivo? Ficou alguma dúvida ainda? Segundo ano, então, você já sabe. corre lá no nosso canal no YouTube e assiste essa aula novamente, tá? Ou tira as dúvidas aí na escola junto com o seu professor, tá bom? Beijo, segundo ano. Tchau, tchau. Tchau.